Música Vou começar mostrando esse item aqui no vídeo que é um sucesso aqui no canal que foi o Dicas e Truques de Costura Eu dei uma dica pra você colocar a sua linha atrás da máquina dentro de uma caneca E aí ela não vai sair rolando por aí quando você estiver costurando na sua máquina doméstica Mas aqui eu trago uma opção de um tecido de costura que ele é justamente pra essa função Então ele vem todo desmontadinho assim, eu comprei no site da China Demora um pouquinho pra chegar, mas também é vendido em lojas de costura, é facilmente encontrar Então a gente monta assim, olha Na parte do topo a gente coloca essa partezinha aqui E os três pininhos pro cone Prontinho, agora é só colocar o seu cone de linha aqui E costurar sem medo Segundo item é esse alicate aqui de colocar ilhóis Ele é muito prático, ocupa pouco espaço e é fácil de manusear Aqui a gente tem o revestimento meio que emborrachado Já vem como se fosse a matriz fixa Não dá pra tirar Junto vem um saquinho como esse daqui Cheio de ilhóis É um ilhóis mais levinho, mais fininho E que inclusive dá uma enferrujada, tá vendo? Olha, esses aqui foram os que sobraram Então eu indico que você procure um ilhóis Que é lado que ele não vai enferrujar e manchar a sua peça Tá? Mas se for um ilhóis muito duro, ele não vai apertar Eu já testei num ilhóis bem firme e não testou Então você tem que procurar um ilhóis mais nessa qualidade aqui Fininho Então a gente vai colocar esses três aqui no tecido pra ver como fica É só furar onde você vai colocar Sempre colocar pelo direito na posição que ele vai ficar final na peça Essa parte aqui que tem o pininho, eu vou encaixar assim Com o meu ilhóis pra cima E vou pressionar Não precisa fazer muita força, você vai sentir ele baixando aqui, ó E já temos aqui o ilhóis colocadinho Muito simples, gente Muito fácil de usar mesmo Então, aprovado aqui esse alicate de colocar ilhóis O único chato é que ele fica aberto, né? Eu achava que deveria ter uma travinha pra manter ele fechado Mas fora isso, ok Temos agora um cortador circular Esse aqui é manual Aço e plástico Ele é da China Mas eu comprei ele na Caçula, aqui no Rio Então ele vem aqui nessa embalagem Temos dois discos Três discos, na verdade, né? Que é esse que já vem aqui Esse todo malhadinho E esse daqui, né? Que a gente não consegue ver o que tá escrito Porque eu não sei falar chinês Bom, vamos lá então abrir Bom, anatomicamente falando Ele é bem gostoso de pegar A mão encaixa direitinho Tem um vão aqui Isso conta muito É bem fácil, assim, da gente conseguir manusear Vamos fazer o teste agora do corte Peguei aqui um tecido de algodão Tricoline Que é o material que a gente mais usa Pra trabalhar com artesanato e patchwork E eu vou simular aqui Como se eu fosse preparar o meu tecido Pra poder fazer, sei lá, qualquer trabalho Então eu vou acertar aqui Vou começar cortando duas camadas Pra ver até quantas camadas ele aguenta cortar Ó, vou dobrar aqui em quatro camadas Considerando que o tricoline É um material relativamente fino Então eu vou usar aqui a minha reguinha de patchwork E vou começar aqui cortando Aqui então a gente tem Essa engrenagenzinha aqui Que se eu rodar pra cima Ela empurra essa caixinha aqui Guardando o meu disco Então ele fica escondidinho aqui Quando eu baixo ela O meu disco vem pra fora E aí eu consigo cortar Tá vendo? Se eu quiser trabalhar assim Ok Se não Eu tenho a opção também De apertar esse botãozinho aqui Apertando ele Eu consigo baixar Pra um lado Ou Pro outro aqui, ó Posso inclinar ele Pra poder melhorar aqui A posição pra minha mão Normalmente os cortadores são retos E a gente acaba forçando um pouquinho o punho Né? Então a gente tem essa opção aqui Que eu achei bem bacana, viu? Então eu vou deixar ele assim Inclinadinho Vou mostrar o meu disco Eu só achei que ele sai muito pouquinho Tá vendo só? Olha Esse aqui, por exemplo, que eu tenho Quando eu baixo aqui a proteção dele Pra poder cortar Ele sai bastante aqui atrás, olha Enfim Vamos ver se isso aqui não vai atrapalhar Eu vou fazer aqui um corte aleatório Só pra gente ver Se ele vai cortar direitinho Ó O disco tá rodando direitinho Não cortou tudo de primeira Mas normalmente a gente passa mais de uma vez mesmo Ó Gostei do corte Agora eu vou trocar aqui Deixa eu botar ele pra posição certinha Pra trocar é só a gente rodar esse parafusinho aqui Digamos assim Então a gente vai rodar aqui Eu solto aqui Por baixo, ó E saiu o disco Ó, esse pininho do meio tem que sair Pronto O disco fica só Com essa parte laranjinha Aberto no meio Vou usar esse outro aqui Que tem uns picotezinhos Então eu coloco aqui Meu parafusinho no meio Encaixo aqui E aqui por trás Eu venho e coloco meu parafusinho Minha porquinha, na verdade Diferença nenhuma Nenhuma mesmo Vou colocar agora o outro disco Nossa, que lindo Ai, gente Que lindo Amei esse disco Olha isso Ele cortou, gente Picotadinho Nossa, já amei Já amo desde criancinha Deixa eu cortar mais um Isso aqui é bom para a gente fazer Aquele acabamento Para não ficar desfiando tanto, né Ai, que graça, gente Sério Isso daqui Ficou todo picotadinho Eu não lembro quanto foi Não lembro mesmo Foi em torno de vinte e poucos reais Achei bem barato É, com todas as funções que ele oferece Super aprovado Próximo item Tá embalado ainda Nem abri para poder testar com vocês Temos aqui uma caneta imã Para a gente acabar de vez Com o nosso sofrimento Com os nossos alfinetes Perdidos pelo ateliê Então, ó Aparece mesmo uma caneta Tem até esse negocinho aqui E aqui na ponta a gente Ó Olha como ele cresce Fica bem grande Para poder a gente passar Assim, ó No ateliê E buscar os nossos alfinetes Vamos testar então Principalmente para quem tem criança Pequena em casa A gente sabe o perigo Que representa esses alfinetes Caídos pelo chão, né Pelo que eu estou vendo aqui Ó Não é no cabo É na pontinha Que a gente vai, ó Opa Olha isso Vem cá Filhinho de mamãe Ninguém vai escapar Olha isso Todos agarradinhos Aqui Vamos testar de pertinho De novo, ó Agora eu tenho aqui duas opções Para poder facilitar a nossa vida Na hora da gente revirar Ou introduzir coisas Nas nossas peças Coisas como elástico Anfitas Cadastros Enfim Então eu tenho aqui Essa pinça Que eu já usei em vários vídeos Foi coisa de menos de 5 reais Aqui por exemplo Eu tenho um cos Que eu preciso passar Um barbante Para poder fazer a amarração Na cintura Já tenho aqui o furo Onde eu vou introduzir Então quando são peças assim Mais estruturadas Eu uso essa pinça aqui Então o que eu faço? Seguro E baixo a trava A gente sabe que com grampo Às vezes se perde no meio do caminho Acaba pegando o fio Do tecido E travando A passagem Então isso aqui facilita demais Então eu venho aqui, ó Fio Posso ir sem medo Porque eu sei que Não vai puxar fio Não vai soltar, né? Porque o grampo A gente tem que ficar também segurando E é só passar Isso vale pra elástico Cadarço Tirinha de amarração Enfim Qualquer coisa que você tenha Que introduzir Em algum tuneuzinho Da peça Fica muito fácil Olha Aí sai do outro lado Você puxa a outra ponta E destrava Prontinho Aí você tem aqui O seu cadarço Muito fácil de passar Aqui eu já tenho um utensílio Que eu uso mais Pra poder puxar coisas mais finas Como por exemplo Alcinha de rolotê Sabe como é difícil A gente revirar Alcinha de rolotê? Então Eu tenho isso aqui Onde eu introduzo o meu dedo E eu tenho esse ganchinho aqui Bem na pontinha Que eu posso abrir E aí eu introduzo Engancho lá na pontinha Que eu vou puxar E venho puxando Até revirar o meu rolotê Vou fazer o exemplo Pra vocês verem agora Já adianto Que super aprovado E aí E aí E aí E aí E aí Próximo item, eu tenho aqui um guia de máquina Que é essa coisa aqui de metal, de ferro, não sei Que serve pra guiar mesmo a nossa costura Ele tem um imã aqui na parte de baixo Então a gente coloca na parte de metal, logo abaixo da sapatilha e da agulha da máquina E aí a gente vai delimitar onde o nosso tecido vai passar Ele não vai deixar ultrapassar pra que a gente consiga manter uma costura certinha Então a gente pode usar tanto na máquina doméstica quanto na máquina industrial Último item pra testar nesse vídeo, eu tenho aqui essa cera de abelha, gente Que promete prevenir a quebra da linha Então a gente consegue ver aqui a função dela E ela tem validade indeterminada, gente Ela tá lacradinha, não usei ainda Então eu vou abrir aqui junto com vocês Eu acredito que seja mais útil pra quem trabalha com artesanato, com bordado Porque a gente vai mesmo passar no fio que a gente vai estar utilizando, costurando a mão Do que mesmo um cone de linha que a gente vai usar na máquina Um dos motivos pelos quais a linha arrebenta é porque ela tá ressecada com poeira envelhecida, né? Porque a linha também fica velha Se você trabalha com o cone assim na sua máquina Você pode hidratar o fio com silicone e deixar secar Mas essa cerinha aqui eu já indico pra trabalhos manuais Como vocês estão vendo aqui na fotinha do produto, tá vendo? Eu achei interessante, nunca usei Então eu vou testar aqui com vocês Tem cheirinho de giz de cera de escola Então não é nem um cheiro desagradável, nem um cheiro cheiroso Aqui a gente consegue abrir, olha Tem aqui a cerinha, ó É uma cera mesmo, tá vendo? Com o calor do dedo Ela começa até a dar uma derretidinha Nossa, tem cheiro de giz de escola mesmo Então a gente lacra aqui E vamos ver como que a linha fica passando aqui dentro Tem uma linha aqui bem velhinha que eu tenho Podem ver que ela tá até peludinha Não tá com aspecto de linha nova Comparando, olha, uma linha nova Pra vocês verem como ela é lisinha Tá vendo? Ela não fica com esses pelinhos E esse tipo de linha aqui Tende a arrebentar mesmo com facilidade Então eu vou pegar aqui Colocar na agulha como se eu fosse costurar alguma coisa à mão Claro que essa linha não tá velha E nem ressecada ao ponto de tá arrebentando Na verdade eu nem tenho uma linha nessa qualidade Se eu puxar, é lógico que ela vai arrebentar Mas eu quero ver o aspecto que ela vai ficar passando aqui dentro Bom, pelo que eu entendi da embalagem Eu vou posicionar minha linha aqui Eu vou passar a cerinha nela Passei mesmo com vontade Pode já ver que tá até cortadinha aqui a cera, viram? E a linha Acho que faz sentido a linha não arrebentar mais Porque ela fica com uma espécie de uma película de parafina Sabe? Como se eu tivesse passado uma vela Olha como ela ficou bem lisinha Vocês estão conseguindo ver aqui logo aqui no início Vocês estão conseguindo ver como ficou Com a película de parafina Como se fosse passado uma vela E a textura que eu sinto nela é realmente essa Como se eu tivesse passado vela E os pelinhos que tinha nela não tem mais Esses grãozinhos aqui que vocês estão vendo é da cera Então realmente ficou uma linha bastante resistente E olha, me surpreendeu, viu? Vou botar perto do microfone pra vocês ouvirem Viram só? Não arrebenta de verdade Me surpreendeu Super, super aprovado Você que trabalha com artesanato Com bordado à mão Com costura à mão Vale muito a pena ter Porque foi muito baratinho, gente Coisa de 3, 4 reais E aí E aí E aí E aí